Os Shou Shou, são cães que apresentam um comportamento bastante calmo e protetor em relação aos seus donos, são independentes e gostam de passar um tempo sozinhos. Por isso, muitas pessoas tendem a comparar a personalidade e o temperamento do Shou Shou com o dos gatos. Mas acredite, assim como os felinos, estes cães tendem a ser cachorros muito leais e amorosos com toda a família. Esse cãozinho chinês tem muita personalidade e sua presença é facilmente notada. Com a língua azul, o Shou Shou é um pet que merece um nome que consiga combinar com ele. Logo, escolher um nome para um cachorro tão especial e charmoso é uma missão muito importante. Nomear um cãozinho tão especial pode não ser simples. Mas não se preocupe, neste vídeo nós vamos te ajudar você a escolher um nome para lá de especial para o seu Shou Shou com mais de 131 opções de nomes para o seu cachorro. Acompanhe até o final. Antes de continuar, vou pedir para você marcar sua presença dando um like nesse vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeos novos. Ideias de nomes para cachorro Shou Shou Macho Alex, Apolo, Bruce, Billy, Wood, Blue, Lee, Ted, Kai, Dustin, Leone, Zach, Tofu, Duke, Zen, Sasuke, Diger, Cedric, Calvin, Charles, Sid, Clark, Gus, Jatky, Oscar, Jet, Ezra, Josh, Argus, Oliver, Dusty, Dragon, Dado, Deco, Danger, Yon, Colin, Caspian, Eddie, Guy, Fred, Jorge, Arthur, Will, Atos, Percy, Bono, Evan, Jess, Logan, Dean, Scott, Scooter, Milano, Mickey, Marcel, Mac, Alan, Aslan, Marcos, Jude, Kansas, Mark, Philip, Andrés, Cave, Dodger, Eric, Nomes para Shou Shou Fêmea Kimmy, Piaro, Mulan, Dana, Oana, Scarlet, Sage, Raven, Aika, Lucy, Mia, Kia, Asia, Amy, Nina, Harper, Marga, Margot, Margarida, Elisa, Elir, Joy, Carrir, Alba, Candy, Amber, Eve, Juno, Gali, Yona, Jasmine, Joy, Juju, Jobra, Jana, Juma, Artenes, Cira, Rory, Lola, Loli, Lili, Lulu, Lana, Lara, Liza, Nancy, Clara, Anne, Brisa, Lola, Sumer, Kiara, Lika, Iris, Zoe, Diana, Quack, Tóquio, Agatha, Mila, Fox, Jani, Arizona. Gostou do vídeo? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos com as nossas ideias de nomes para cachorros show show. Beijos e até o próximo vídeo. E aí